Derruba o sujeito e afoga ele na areia, rapaz, que loucura, hein? Cadê o idoso de 65 anos e a sua namorada de 20 que foram presos, suspeitos de torturar e matar um homem carvorizado vivo em um lixão de samambaia? Não é qualquer mulher, né? Não é qualquer mulher, atenção Brasil pra essa história. É a garota de programa, junto com o namorado, mataram o cafetão. É, mataram o cafetão. Essa moça bonitinha aí. Ela, 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 olha lá, vai vendo, isso tudo distrito federal. Rapaz, o cafetão foi queimado vivo, hein? Segundo informações aí, olha lá, vai vendo comigo, ó. De um lado é o idoso de 65 anos, do outro lado é a garota. Vai vendo aí. Eles foram detidos pela polícia sob suspeita de torturar e matar um homem de 41 anos que era o cafetão, que gerenciava a carreira dessa garota de programa. As investigações conduzidas pela polícia civil indicam que o crime teria sido motivado por um acesso de ciúmes por parte do idoso. Veja bem, na semana passada, o idoso de 65 anos e a sua namorada de 20 foram detidos pela polícia sob suspeita de torturar e matar um homem de 41 anos. As investigações conduzidas pela polícia civil indicam que o crime teria sido motivado pelo acesso de ciúmes por parte do idoso. Isso teria ocorrido após descobrir que sua companheira trabalhava como garota de programa, sendo agenciada pela vítima. Então, quer dizer, o namorado da garota de programa, que é o idoso de 65 anos, ele descobriu que ela era garota de programa e que um homem agenciava ela como garota de programa. Aí ele foi lá, não matou o amor da vida dele, né, que é a garota de programa, mas matou o cafetão que gerenciava a carreira da companheira dele. Ele falou, não, como assim? A minha namorada é prostituta? A minha namorada está sendo gerenciada por um outro homem, não, eu não aceito isso, eu vou matar este homem e ele foi lá e matou. O homem identificado como Glaudêncio Santos, o idoso identificado é o Antônio, né, o assassino é o Antônio Pereira Martins. Ele foi capturado pela polícia recentemente, a garota de programa, eu tenho o nome dela, é Ana Clara Silva dos Santos, ela já estava sob custódia policial desde fevereiro. Martins estava foragido desde o início de março, agora ele foi pego, né, ele foi visto transitando entre as regiões de Ceilândia, Taguatinga e áreas vizinhas do Distrito Federal após abandonar a casa dele. Segundo relatos da polícia, no momento da captura, o suspeito tentou tirar a própria vida, utilizando uma faca para ferir-se no pescoço e no tórax. Contudo, os policiais interviram e o encaminharam para atendimento médico na unidade de pronto atendimento mais próxima. Ele chegou, ele não só torturou, esse idoso não só torturou o cafetão, como ele chegou a queimar o corpo do cafetão. Glaudêncio Santos foi encontrado queimado no lixão Morro do Sabão, lá em Samambaia. Durante a investigação descobriu-se que ele havia trabalhado tanto como garoto de programa, como o cafetão. Então esse que morreu, ele além de cafetão, ele fazia também, né, uns programinhas. De acordo com as autoridades policiais, o modus operandi do crime foi detalhado, indicando que a jovem, a garota de programa, atraiu o Glaudêncio até o lixão, sob o pretexto de realizar uma oferenda. Ah, a garota de programa falou assim, vem cá meu companheiro, nós vamos fazer ali uma macumba no lixão. Prática comum entre eles. No local, o idoso aguardava, armado com um revólver, e seguiu a torturar a vítima antes de decidir matá-la no próprio local. Tudo aconteceu após uma falha no veículo, que planejavam usar para transportar o corpo até o lago Corumbá. Eita, que salseiro todo, hein? Macumba, sexo e morte, que coisa, hein? É, o tambor, quase que foi bater o tambor, né? Quase que começou lá o batuque, né? Aí de repente o batuque virou, virou isso aqui, tia original. Você tem aí o que virou o batuque. É bala, é bala, é tiro que virou o batuque. Tortura, é fogo, é tudo que tem direito. De terreiro, de terreiro nós vamos para terremoto.